Se grandes problemas te assinalam a vida, não consideres por infantilidade o sofrimento dos outros. Falando, ages. Onde não possas auxiliar, oferece apoio na oração. No trato da terra em que não se possível o cultivo do bem, não plantes o mal. Não destruas onde não consegues reconstruir. Guardas, talvez, com simpatia as alegações dos acusadores. Mas não te esqueças de que Deus ouve o choro dos acusados. Que também são teus irmãos. Se foste mutilado e já te movimentas com apoio de pernas mecânicas ou sem elas, não menosprezes a mágoa de alguém que se queixa de uma unha encravada. Toda dificuldade é importante. Qualquer dor se reverte de significação que precisamos compreender. Ouve os cansados e os tristes, os desorientados e os doentes, erguendo-lhes a fé com força de bondade e esperança. Ainda mesmo para aquele companheiro que te pareça tresmalhado ou perdido, endereça as tuas melhores palavras de paz e amor. Porque talvez seja esse que, pelas experiências sofridas, no dia de tua aprovação e de tua dor, com mais segurança ainda te abençoará e te auxiliará.